Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O governo estuda mudar a cobrança do ICMS para baratear o preço dos combustíveis ao consumidor. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Ministério de Minas e Energia e disse que se a equipe econômica entender que a proposta é positiva, a ideia será levada adiante. Atualmente, o ICMS é cobrado na bomba no momento da venda do combustível. Nossos governadores têm que ter, obviamente, uma parcela de responsabilidade no preço final do combustível. É isso que nós estamos aí buscando. Algumas coisas estão para nascer. Depende do Parlamento, depende muitas vezes da agência também, a ANEEL, a ANP. E nós vamos buscar uma solução para tudo isso, que a Nuntino pode continuar como está, sem tomar uma providência. E no final da linha, o combustível, o gás, são bastante caros para o consumidor. A inauguração da nova Estação Comandante Ferraz na Antártica está marcada para hoje à noite. Maurício de Almeida traz as informações para a gente. Olá, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já está a caminho da Antártica. A aeronave Hércules C-130, com a comitiva do vice-presidente, decolou por volta de meio dia e quinze no aeroporto de Punta Arenas, a cidade chilena que fica no extremo sul do continente sul-americano e é o ponto mais próximo para realizar essa travessia para a Antártica. O pouso na base de Frey, já aqui no continente gelado, está previsto para as três e quinze da tarde, ou seja, daqui a pouquinho. Na base de Frey, o vice-presidente e sua comitiva embarcam no navio Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, e fazem uma navegação de cerca de três horas até chegar aqui à Península Keller, na ilha de Rei Jorge, onde fica a Estação Brasileira. A reinauguração da estação está marcada para as oito e meia da noite. Todo o evento vai ser transmitido ao vivo pela TV Brasil, pelas redes sociais da EBC e também pela Rede Nacional de Rádios. Da Antártica, Maurício de Almeida, para o Governo Agora. O pedido de restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais caro já pode ser feito pela internet. O repórter Tiago Pimenta tem os detalhes. Quem pagou a mais no seguro DPVAT, o seguro obrigatório, pode solicitar a restituição do valor excedente pela internet já a partir de hoje. A seguradora líder que administra o DPVAT aponta que cerca de dois milhões de pessoas têm direito ao estorno, a maioria nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A solicitação deve ser feita no site da seguradora líder. É preciso informar CPF ou CNPJ, renavando o veículo, e-mail, telefone, data em que foi realizado o pagamento maior, valor pago e dados bancários para a restituição. O dinheiro excedente deve ser estornado na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo, no prazo de até dois dias úteis. Esse ressarcimento acontece depois do Supremo Tribunal Federal ter voltado atrás na decisão que impedia a redução do seguro obrigatório. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.